Bom dia, tá frio, tudo molhado, mas hoje a chapa vai esquentar. Vambora! Não, nós vamos com eles. Alguém tem que puxar o pedal, né? Ah, eles vão fazer outro pedal lá. Valeu, valeu. Alô. Bom, tô com o Fredinho aqui na frente, mais três ali, Marcinho. Os três vão fazer um pedal, então a gente vai até certo ponto junto, lá a gente encontra outro pessoal, e aí eles vão fazer o pedal deles, e nós vamos partir lá pra Marco 9, que é Viana. Então vai dar um chão bom. E lá nós vamos pegar a subida. Vambora, que hoje tem de tudo. Hoje tem de tudo. Galera aqui meio nivelada, então acho que hoje o bicho vai pegar. Bom, paramos aqui pra esperar a galera, tem um atrasado. A gente vai juntar com outra turma lá, e aí o pessoal que tá aqui vai dividir. O pessoal vai pra um lado, o pessoal vai pro outro. Galera indo pro pedal aí, ó. Ih! Bora, né, Fredinho? Bora, vamos sentar a volta agora. 8h25min, queres marcar? 6h25min. Bom dia, bom dia. Bom dia. É só chamar sua atenção, né, ô Flaviano? Você chega 5 minutos mais cedo agora, né? Parabéns, irmão. Se chegou, eu acho que é difícil, ó. É. Aqui é Girim, né? Não. Não é Girim, não? Não é Girim, não? Pô, tá escrito no grupo lá, Girim. Aqui no grupo lá, pedal, tem parado. É, constante, tava lá. Constante. Quero ver se você acompanha esse chassi de grilo na subida aí, Fredinho. É, a cinturinha dele. Parece um bolo de churacina lá de BH, pra que tá marrom a pessoa, hein? Pra que tá marrom, tem problema. O amor, o bolo de churacina que ele fez pegar lá pra nós, ele tá marrom, né, tá? O pretende dele é PP feminino e tá largo. É. O Mike já botou lá e falou, ó, vou mostrar pra eles como é que vai ser a vida deles daqui pra frente. É. 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 Só a brita, né? Eu tô tão febre que eu tô levando cama de bomba agora. Meio de pingar e furar o pneu. Tá bom, viu, Fred? É, agora eu ando com tudo. Rapaz, não passa ninguém por aqui, não, é porque o trem tá sujo. Acho que nem carro deve passar aqui. É ataque agora? É. 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 Vamos no asfalto, BR-101, aqui a gente vai andar um pouquinho de asfalto, pega a estrada de novo, sentido Viana, Marco 9, lá a gente sobe. Vambora. Bom, agora nós estamos chegando em Viana, logo ali na frente a gente vai pegar a estrada de terra, sentido Peixe Verde, o lugar aqui. Soltou corrente do Dio, os caras lá na frente não viram. Vamos esperar ele pra poder levar ele pro pelotão de novo, porque se não, sozinho ele não chega ou não. Porra, dessa corrente, voltei pro novo, voltei pro da corrente, só nessa corra no quadro de estar aqui. Deve tá grande, deve tá grande. Tá não, tá no limite, tá até pequeno. É, agora vai subir, hein, bicho. Vai, agora sobe, se tiver a última, só que é pequeno. A última é paredão? Não, tá tão longe da subida ainda. Daqui lá na subida é uns 15 quilômetros. E mais uns 6 quilômetros de subida. É. Então hoje vai doer. Vai. E os caras foram embora, a gente tem que pegar eles ainda. Rapaz. Uns topozinho, mas... Porra, enjoado. Não para, tudo é subida. Ligar aqui pra chegar lá no morro. Tem vários desses. O Dio ficou. Daqui a pouquinho ele chega. Bora, Dio. Alguém passou reto ali. Alguém passou reto ali. Espera aí. O pessoal errou o caminho. Provavelmente separou dos ponteiros. Ficou no meio. É o Fredinho. Olha aí, Fredinho. Ele errou o caminho. É raro, mas acontece muito. Caiu a corrente do Dio de novo. Aí o trem vai ficar feio. Ele trocou a corrente, coroa, alguma coisa não tá casando. Caiu de novo. Eu vou esperar ele. O Fredinho foi. Pra ver se chega mais perto da galera. Agora vai complicar. Ele tá uma peste do cachorro ali, ó. Aí o pessoal fala. Não, você parou que você tá morto. Também um trauma dessas pestes. Olha o cachorro aí, Dio. Ah, eu vou com você. Não, vai lá, ô. Vai lá que eu prefiro. Ó. Vai lá. Qualquer coisa vocês me esperam na... Tem fuzilhado. Mas vai lá. Deixa pra trás, não. Não, que aí eu faço o meu treino. Ah, eu vou fazer o seu treino. Não. Vai embora. Não tá sempre tendo a deníquia ali. Então, beleza. Pode ir, vai embora. Isso é melhor. Bora, Dio. A gente para lá. O esquema aqui tá o seguinte. A gente começa a subir. Aí fala. Acho que aqui tá subindo. Aí o Dio fala. Tá longe. Tá longe. A gente olha. Cada topozinho é esperança, né, Freddy? O pneu tá vazio. Tá sem selante. Tá meio vazio, hein. Não é possível. Tem 10 quilômetros que nós estamos subindo, Dio. Não, tá muito. Não começou a subida. Agora sobe. Vai empinar o trem. Olha a força da caminhonete pra subir. Só pra vocês entenderem. Rapaz. É bem pra caralho. Agora já começou, né, Dio? Agora já começou. Já começou. Tá envergando aí, Fredinho? Tô. Saudade de nada. 32, 30. Tirando a 30 agora. Para não, velho. Não dá. A minha também tá queimando. Agora envergou, velho. Nossa senhora. O Fred se perdeu. Eu achei que era a linha esquerda. Tentei previsar pra você. Mas não funcionou. Cada moto falou que você passava. É o que eu fiz essa. Não pode rir não, senão... Dava a força. Dava a força. E aí? Conhece o caminho. Não sobra, ele tem que fazer o quê? Espera lá. Não conhece. Pior são os três patentes aqui. Eu tenho que ficar enchendo pneu. O Dio, a corrente cai toda hora. Fredinho, coitado, tá morto. Tá morto. É dupla. Cadê o Fredinho, hein? Olha o tamanho do bicho, ó. Vai, 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 vai. A coluna tá tão dura. Não tô conseguindo nem fazer tudo. Ah, as pernas? As pernas travam. Não, a coluna mesmo, aquele... Mas é por causa das pernas. Treinou a semana toda. Aí trava tudo mesmo. Fala aí, o que que houve? Ô, gente, é duro esse pedal, tá? Andar com os brutos, tanto sem treinar, não dá não. Tem sucinho, viu? Tem sofrido. Olha que lugar bonito, ó. Falo pra vocês, Espírito Santo. Cafézinha. Curte aí. Vou descer a BR também, só esperar essa frontside aí, tudo isso. Agora eu vou pegar a BR. Descer. A BR aqui perto de Domingos Martins, BR262. E vamos pra Vila Velha ainda. Tem chama. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu só encher o pneu. Deixa eu só encher o pneu. Segura o bicicleta que eu ia pedir. Parada pra encher o pneu. Ainda tem mais uns 50 e poucos quilômetros. Vambora. Nós já estamos com 70. Vai dar um bocado hoje. Foda. Mais uma parada. Esperar juntar. Beber água aqui numa bica. E vamos seguir viagem. Fechão. Fechão. Já estamos cagados aí. É, vamos. 90 km já. Não vai ligar não. Só mandar uma mensagem. Bom, 90 km rodado. Aqui a gente tem duas opções. Ou pega o asfalto, que é mais curto e mais rápido. Ou pega a estrada de terra, que é mais longa, mas é mais divertida. Como nós já estamos todos cagados mesmo. O pneu furado e tudo mais. Nós vamos pelo caminho mais divertido. Vambora. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Aquela lamba que eu passei, que eu falei, ah, minha bolsa ainda não tá. Olha aí. Bom, pessoal pergunta do GPS. Esse GPS tem uma função muito bacana. A gente veio por um caminho, na volta, a gente não tinha certeza se estava no mesmo caminho. Mas olha aqui, ele marca todo o caminho que a gente veio. E a única coisa que eu tenho que fazer agora, é seguir o rastro que ele deixou. Bem bacana. E aí, nós vamos subir aquelas britas tudo, hein? Nós vamos dar uma subida ruim, só pequena. Muito pequena. Não dói não, filho. Não dói, já tá doendo. A região é muito pior. De conta é muito pior. Eu acho que o pior é o dique. Pô, meu estalo aqui agora. Pera aí. Acabamos de tomar a carreira de uns bois ali. Rafa, lá os bichos vieram com força. Não deu nem pra ligar a câmera. Olha o Fredinho de aqui, tá, ó. Nós estamos igual aqueles caras no deserto. Sem comida, sem água. Tá faltando ponto de hidratação aqui, né? Reclamar com o desenvolvedor da prova. Eu vi esse corpo e achei que é um urubu. Muito desagrado. E aí, ventinho bom. Deus do céu. Pô, mesmo que vão sair, filho. Tá osso o vento, bicho. É, tá sim. Ponte de hidratação, finalmente. Com 116 km. Bom, galera. 121 km. Com um monte de interferência, né, Fredinho? Hoje nós... A gente se meteu numa furada, hein? Extrapolando. Hoje nós extrapolando. Verdade que a gente saiu de casa sem saber o que seria. Achamos que ia dar um pedal de 60, 70 km. Deu 121 km, sem água. Paramos apenas num bar lá, conseguimos tomar uma Coca-Cola, comer um pastel. Mas hoje as pernas moeram. Pneu murcho. A corrente do Dio caindo toda hora. Fredinho cansado que foi pro pelotão nessa semana aí. Rasgou as pernas, todo quebrado. Hoje, hoje moio.